Esse é o bolinho, é o melhor de quatro, né? Quem vai fazer primeiro que ganhou? Quem ganha com as primeiras cinquenta pontos, né? Duzentos. Hã? Quatro cento. Duzentos? Quatro cento. Ah, o pessoal do Foz. Esse é o final do Luz de Leque, mas o que derrubar do baininho? É melhor de quatro por duzentos reais. Quem ganhar ganha duzentos. É duzentos. Na lapada, quem ganha quatro partidos primeiro. Manoel, que der quatro primeiro ganha duzentos contos. Não é jogo de brincadeira, não é rapidez não. Na arbol que não tem rede dele, não. Esse é jogo que a gente vai jogar, hein? Ô, Manoel, Manoel sai bem, hein? Hein, Manoel? Manoel sai bem, hein? Manoel sai bem, hein? Tem mal. Manoel sai bem, tá bem. Manoel tá mal. Manoel tá mal. Manoel tá mal. Tá mal, Manoel. Tá mal, Manoel. Ô, Manoel. Ô, Manoel. Ô, Manoel. Ô, Manoel. É o canal do que? Direto. Direto do baininho. Quatro centímetro do Recanto da Zema. É, o baininho não brinca não, mas... Só põe pra dentro, hein? Aí, põe com raiva aí, desvestindo. Com a velha não, velho. Canal do que? Do recanto direto do baininho. Quatro centímetro do Recanto da Zema. Pra todo Brasil. Canal do que? Do recanto direto do baininho. Quatro centímetro do recanto. Põe com raiva aí, por cinco centímetro do Recanto da Zema. Manoel 컨ial dos Recanto. Tratamor. oi rapazinho vamos soltar ei, bola de batata, vamos ver o que acontece caramba oi, mano oi, mano oi, mano oi, mano oi, mano, deixa a bola morta bola bom, mano qual a bola a bola, tá passando o peru sempre acha que tá morta se ele tá de longe acha que tá morta a bola feia teve oi, mano oi, mano oi, mano é isso é, aquele dia tem fé, mano O homem está perigoso, hein? 2 a 0 É, maninho, também erra, né, maninho? Ninguém é de ferro, né? Às vezes, né? Olha aí, maninho 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 Ufa, puta que eu passei na final É, maninho, você também é o que vem, maninho Também não é muito fácil assim não, hein? Mano, não, maninho Mano, não, maninho, né, maninho que errou É o canal do que não vai tanto? Direto do Mano, rapaz, é gente Isso é jeito, não é força Alô, maninho Alô, mané Alô, mané É o canal do que eu quero Fala alguma coisa Vai lá, acompanha Acompanha pra gente O que o pessoal sabe o que é Canal do que é Aí, maninho é perigoso, hein? Maninho é perigoso, hein? Matou a bola Bem matada, hein, maninho? Será? 3 a 0? Que é 3 a 0, Manoel Manoel, 3 a 0, Manoel Mais uma leva 200, hein? 200 a galapada 200 Manoel, capricho, manoel É o canal do Silupino do Recanto Direto do Gostou que eu vou ficar Para deixar aí? Seu padre Baianinho É aqui na Quase 100 anos Reste da Zema É nosso comércio É nosso pessoal É o nosso sinuca É porque ele tá Imposserado que ele tá sendo filmado É o canal do Silupino do Recanto Sendo filmado Será? É nada Tem quanto mais filmam Mais vezes se vê Não inventa Não inventa Não inventa Ah, não Olha aí Quanto a 0, não acredito Será? A pedido Ô, Manoel Não tá 0, né? Ó, bairi Fala alguma coisa Aqui no canal Sendo aqui do Recanto Mostra aí, pessoal Isso Isso 5 minutos e 22 Pegado E aí